Clicou no vídeo já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Bom vídeo! Então, aonde vai ser a festa de hoje, querido? O clube? A sua casa? Ou então... Na minha cama? Tem tantas opções, né? A Mabel, depois de tantos anos, se tornou uma pessoa um pouco energética e animada demais para festas. A sua palavra segura é, seja mais forte. Ela respira e pega. Ela é do tipo de pessoa que quanto mais numa noite, melhor. Vai de todos os jogos de um nunca, por já ter feito de tudo. E se considera muito legal para ir à escola. E sem contar que a coisa que ela mais quer é ser a tia da família. Ela se acha uma tia legal.